Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês estão? Então, no vídeo anterior vocês viram que agora a gente vai passar por uma nova mudança, minha vida vai passar por um recomeço, estamos em uma nova fase. Falo nós, né, porque vocês fazem parte da minha vida, fazem parte da minha história. Então vocês, né, como sempre me acompanharam, também fazem parte disso tudo. Estou aqui ainda na casa da minha mãe, isso aqui é meu antigo quarto com a minha irmã, e hoje em dia ela é o quarto da sua dela, mas estou aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês as minhas trouxas que estão aqui no chão, algumas roupas minhas. Estou aqui já tem uma semana, e durante esse tempo eu fui em alguns locais pra gente pesquisar, né, e ver alguns aluguéis, visitar algumas kitnets, e vamos mostrar tudinho pra vocês nesse vídeo. Já deixo um spoiler aqui pra vocês, que eu já gostei muito de uma, e já tô arrumando contrato, então provavelmente vai ser essa a escolhida. Eu só visitei uma kitnet e dois apartamentos barra kitnet aqui na minha cidade. O último que eu visitei já foi suficiente pra eu gostar dele, né? Isso eu vou mostrar pra vocês, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E como eu estou explicando, vai ser uma nova fase, vai ser... Eu quero um lugar, tipo, pequeno, aconchegante, porque onde eu morava não era muito grande, e também comeu sozinha. Como foi, tipo, de surpresa, eu não tava esperando por isso, então, querendo ou não, pesa na parte financeira, por, né, eu ter agora esse novo gasto a mais, mas eu creio que vai dar tudo certo, tô entregando muito nas mãos de Deus. Então, fiquem aí com as duas kitnets, né, as três. As três kitnets que eu fui lá visitar. Essa daqui foi no primeiro dia, eu tava lá na loja da minha mãe, aí eu fui lá rapidinho, e vou mostrar pra vocês agora. Então, vamos lá para a primeira kitnet. Estou indo agora ver a primeira kitnet. É, tipo, é perto da minha cidade, mas não é mais na minha cidade onde eu moro. E aí eu vou mostrar pra vocês. Minha amiga vai comigo lá pra ver. Não vai dar pra minha mãe agora, porque ela ainda tá trabalhando. Gente, vocês ignoram que eu tô horrível. Mas aí chega lá, eu mostro pra vocês como é que é, e aí depois eu vou olhar outros. Você dá pra ver? Aí eu vou pegar as minhas das coisas. Cozinha. Mas esse aqui eu trouxe um bocal lá, porque eu trouxe um bocal pra vocês, viu? Tá. O banheiro, eu tirei o chuveiro porque eu trouxe lá daqui a outra casa, que o pessoal que morava aqui antes de mim. Tá bom. Acho que dá pra enxergar, não sei Eu tô com sorte Não dá pra ver direito Corredor Aí tem duas arezinhas, uma pra casa e a outra pra sua casa Essa daqui é agora a última kitnet que eu visitei É kitnet barra apartamento Essas duas que vocês vão ver no vídeo são no mesmo prédio Só são em lugares diferentes, entendeu? Mas é no mesmo prédio e tinham essas duas disponíveis Eu mostrei pra vocês porque elas são diferentes, sabe? Tipo, a organização dentro, os cômodos E eu gostei mais de uma que vocês vão saber no vídeo Então é isso, agora fiquem com as próximas duas kitnets que eu visitei Oi, gente Desci aqui, vou agora olhar uma kitnet É kitnet barra apartamento Junto com vocês, vou mostrar pra vocês agora Pelas fotos, parece ser bem iluminada, sabe? Parece ser grande até E aí eu vou mostrar pra vocês Aquela primeira opção que eu mostrei Acabei não mostrando muito, né? Mas a primeira opção que eu fui Que até era em uma outra cidade É, acabei descartando ela Por ser muito longe E acabar ficando perigoso, né? E tudo mais Mas aí, se pra minha mãe chegar aqui Eu tô um pouco perto aqui da Inglaterra, de onde é Se pra minha mãe chegar Ela tá vindo de Uber Porque eu gosto muito de saber a opinião dela do meu pai, né? E aí meu pai tá trabalhando Então ela tá vindo aqui comigo E é isso Aí eu mostro pra vocês Vou gravar lá Não sei se eu vou conseguir ver algum outro hoje Mas se eu conseguir eu mostro pra vocês Tô com a voz meio assim Porque eu tô meio doente Mas a gente espera que dê certo Essa daqui até agora foi a que eu mais gostei, sabe? Eu tinha mandado mensagem em algumas outras Mas sabe quando seu coração não sente? Que é? Pois é Com essa daqui pra mim tá de boa A localização é muito boa Também é perto da casa da minha mãe Igual antes, onde eu morava Quando eu morava antes na casa Nos fãs da casa da minha avó, como vocês sabem Lá também era perto da casa da minha mãe Mas essa daqui é um pouco mais perto E é isso Vou hoje pra minha mãe chegar aqui E aí quando ela chegar eu mostro pra vocês Ó, aqui é a porta de entrada Só de entender Aqui é uma salinha Ó, aízinho tem esse corredorzinho aqui Ó, aqui tem uma areazinha E um banheiro Banheiro, chuveiro Aqui é uma cozinha E aqui é um quarto Esse aqui é o outro Ó, aqui é a cozinha E aqui é a sala Se dá pra entender, né? Cozinha E aqui tem um banheiro Ó, um tanquezinho pequeno pra lavar roupa O banheiro desse aqui é assim Aqui é o quarto Tá vendo? O quarto desse aqui parece ser maior E tem janela bem Bem ventilada Então, como vocês viram, né? Mostrei um pouquinho das kitnets Pra apartamento Eu gostei muito dessa última Vocês conseguiram acompanhar Quero saber o que vocês acharam Lembrando, né? Que como foi tudo novo pra mim Eu não quero nada de começo muito, sabe? Eu quero um lugar igual eu morava antes Aconchegante, pequeno E como eu sozinha Pra mim, gente Amei, sabe? Foi ideal Achei o quarto também bem iluminado Do jeito que eu preciso pra gravar pra vocês E tudo mais Quero saber o que vocês acharam Já dando um spoiler pra vocês Tô quase fechando lá Certinho o contrato Assinando Indo lá no cartório Mas Isso vai ficar para um próximo vídeo Vocês não vão ver muitos spoilers Aqui nesse vídeo de agora Mas gostei muito de lá Acho que meus móveis lá Vão caber tudo bonitinho Mas aí Quando eu mudar Vocês vão saber de tudo Como Eu não sei se eu expliquei aí no outro vídeo Contando, né? Tudo o que ia acontecer Mas Ficou pra trás O meu guarda-roupa Ele não prestava mais E também os armários de cozinha, né? Que estavam lá Tudo pendurado No que tirar Então Futuramente A gente vai precisar comprar um guarda-roupa E armários de cozinha E uma máquina de lavar Então Essas coisas Terei que providenciar em breve Mas isso aí Vai ser assunto pra outros capítulos Quero saber o que vocês acharam E torçam, né? Por favor Se vocês gostarem Pra que dê tudo certo Se Deus quiser Vai dar tudo certo Agora As próximas etapas Vão ser, né? Mostrando Lá no cartório Assinando Depois a mudança Organizando tudo Lavando lá E aí Vocês também vão acompanhar Tudo de um comigo Mas Esse foi o vídeo de hoje Beijos E até o próximo Espero vocês No próximo capítulo De Diário de Mudança Tchau 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 E aí